Música 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 Nossa, deixa eu segurar o outro na outra Puxa o outro, que bom, mano Aí, rapaz Aí, isso aí Aí Ó Vamos lá, vamos, vamos Tá arrasando, porra Tá arrasando Tá arrasando Vamos assim Puxa, puxa Tá no meio do assistinho Pegou Pegou Tá lá, moço É dois, é dois E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí Agora ele deu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E Arnaldo? Arnaldo? Calma Idão, calma Idão, calma E aí, calma Chile lá, tô com um jeito assim Pra ver se pode ser assim Não, pô É 10 vezes 10 vezes 10 vezes Ué Ué Não, pô Ga Ga Amarvia Ê É É Opa Bora Deixa gentil A larga Boa aí, vocês estão ganhando, estão brigando Valeu, Chaguinha Valeu, Chaguinha Valeu, Chaguinha Não vai fazer um boi não, cabu Chegou, cabu, chegou, tá bom, tá bom Boa Raquel, isso aí Raquel, isso aí Não é Raquel Boa Clê Boa Clê Boa Clê Boa Clê Boa Cliff Boa Flamengo Boa Clê Boa Clê Boa Amor Boa Clê o homem foi buscar a bola e não mal errou a bola ai meu Deus do céu oi Deus do céu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL